Diz que quem nunca comeu melado Lambuzi não quer mais parar Sei que ninguém mandou eu te beijar Mas agora que começou, termina Você faz de conta que não quer Faz doce, mais doce que manjar Até o mousse de maracujá Amarga no meu paladar Se você não tá, eu matava e morria Se preciso fosse Pois nenhum doce de batata doce Tem seu doce mel Ai, ai, não faz o doce Amor, só me leva pro céu Eu matava e morria Se preciso fosse Pois nenhum doce de batata doce Tem seu doce mel Ai, ai, não faz o doce Amor, só me leva pro céu Vem cá, me usa melam e cana de açúcar O meu paladar não muda, só você pra adoçar Apaga e morria Apaga e a luz Não tem pera, maçã nem uva Quero salada de fruta Já tô, já tô pronta pra beijar Já tô pronta pra beijar Eu matava e morria Se preciso fosse Pois nenhum doce de batata doce Tem seu doce mel Ai, 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 não faz o doce Amor, só me leva pro céu Eu matava e morria Eu matava e morria Eu matava e morria Se preciso fosse Pois nenhum doce de batata doce Tem seu doce mel Ai, ai, não faz o doce Amor, só me leva pro céu O mel na tua boca É mais doce que o doce O mel na tua boca é morria Agora eu não, faz o doce. O mel na tua boca é morria Certo, é a luz. Certo, é a luz. Temos um dos noce, filho